Música Para você, com todo o nosso carinho, de todo o nosso coração, Sonhos e Encantos Música Ao folhear Sonhos e Encantos, somos transportados para um mundo mágico Onde a música transcende as fronteiras do tempo e nos envolve em um abraço valoroso Música Desde pequeno, a música faz parte de mim Estou crescendo e aprendendo, sempre feliz assim Hoje, faço parte de uma banda de música Nela, toco trompete Ainda sou bem nova, mas isso me engrandece Toco brilho, ferrado e violão Através da música, fiz um amigão O nome dele é Guián e juntos fizemos uma canção A música me deu várias oportunidades e ainda quero ir além Espero que na vida todos encontrem algo que lhe façam bem Como um poema que me embala A música me leva a lugares que a mente não alcança Ela é a trilha sonora que conduz a minha vida Sua influência é sentida a cada batida Por ela me deixa envolver Ela é minha casa, meu abrigo e meu prazer Música é amor, música é amar Música é tudo que pode me alegrar Cantores e cantoras, não deixem de sonhar Porque em algum lugar, aguenta se cantar Em qualquer lugar que eu vá, com ela eu quero estar É a minha razão de ser Ela me ajuda a viver Para algumas pessoas, parece tolice se apaixonar Mas é que só ela e a música que fazem o coração optar O ritmo dos rios e cachoeiras Musicando-nos a natureza As cores de todo o arco-íris E há em seus amores O brilho da lua, o sol e as estrelas Esportindo em luz, brilho e canção A banda das veredas É só abrir os olhos e ver Encher o coração e os ouvidos Enaltecer com tudo Que nos faz feliz viver Música 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 Como cante os louvores do Senhor Música 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 Não sei por mim Ate feliz Quando eu te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas não te seguindo Mas mesmo assim Posso seguir Mas de volta que ainda é cego Tudo vai ficar por conta da emoção Mas de volta que ainda é cego Me deixava na voz do coração Vem, me dê a mão Que a gente agora já não tem mais medo No tempo da maldade Mas achou que a gente nem tinha acontecido Beba Pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou E não Basta ser sincero e desejar pro mundo Você será capaz de sacudir o mundo Vem, me dê a mão Donaça uma voz que gira, vai dando o ar. Gira, você se consegue desejar para o mundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vem-te outra vez.